Olá, estamos de volta e agora para falar de uma audiência que o Supremo Tribunal Federal realizou para debater a situação dos moradores de rua no Brasil. A ação foi motivada a partir de um processo apresentado por partidos políticos e movimentos sociais que questionam as ações do Estado sobre os direitos dessa população. Vamos ao vivo lá para Brasília para conversar com o Francisco Coelho. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelide, a todos que acompanham o CN Notícias Manhã. Ontem foi o primeiro dia dessa audiência pública aqui no Supremo Tribunal Federal. Como você falou, foi motivada por essa ação de movimentos sociais e partidos políticos que estiveram representados ao lado de representantes de órgãos públicos e entidades de movimentos sociais e membros da sociedade civil para debater maneiras de amenizar a situação degradante dos moradores de rua em todo o país, a falta de abrigo, de alimentação adequada e também a exposição à violência. Nesse processo, os movimentos sociais também alegam que ações dos municípios recolhem produtos pertences dos moradores de rua e também documentos, o que estaria em desacordo com o que diz o texto constitucional. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, O Brasil tem hoje mais de 220 mil pessoas em situação de rua. É uma situação que acontece já há várias décadas e a gente que mora em grandes cidades encontra moradores de rua em vários pontos. O processo está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes e ainda não tem data para julgamento. E mudando de assunto, as agências da Previdência Social terão o horário de funcionamento alterado durante os dias dos Jogos da Seleção Brasileira. Em dias de jogo ao meio-dia, as agências vão ficar fechadas. Em jogos à uma da tarde, o atendimento será até às 11 da manhã. Em dias de jogos às quatro horas, o atendimento será até às duas da tarde. A central de atendimento 135 vai ficar suspensa com atendimento de pessoas 30 minutos antes dos Jogos e só volta a funcionar 30 minutos depois dos Jogos. A central de atendimento, através do portal da Previdência Social, vai funcionar normalmente. E uma última notícia, os brasileiros estão consumindo mais energia elétrica. O Sistema Interligado Nacional registrou, no mês passado, no mês de outubro, um aumento de 2,5% no consumo. No mês de outubro, foram 65 mil megawatts consumidos, acho que falei certo, megawatts, em relação ao mesmo período do ano de 2021, que foram 64 mil megawatts. Esse aumento, segundo o sistema, foi provocado pelas chuvas e também pelas temperaturas abaixo da média histórica que forçaram algumas regiões do país a aumentarem o consumo de energia elétrica. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo. Muito obrigada, Francisco.